Olá! O presidente Lula cumpre a agenda hoje pelo Nordeste. Em Fortaleza, no Ceará, ele lançou o programa Escolas de Tempo Integral. A iniciativa vai ampliar em um milhão de matrículas a oferta de contraturnos nas escolas de educação básica de todo o Brasil. E ainda nesta sexta-feira, o presidente Lula assina em crato, também no Ceará, a medida provisória que institui o Pacto Nacional pela retomada de obras da educação básica. O objetivo é concluir mais de 3.500 obras que estavam paralisadas ou inacabadas em escolas e creches de todo o país. O investimento será de quase 4 bilhões de reais. E no Dia Internacional da Enfermagem, entra em vigor o novo piso da categoria, que conta com quase 3 milhões de profissionais. O novo piso salarial dos enfermeiros é de 4.750 reais. E o governo vai liberar um crédito de 7,3 bilhões de reais para estados e municípios para ajudar no pagamento. E neste domingo é Dia das Mães. E é importante destacar que o governo federal já está colocando em prática várias políticas públicas que beneficiam as mulheres. Uma das ações é o aumento do Bolsa Família, que desde março tem valor mínimo de 600 reais. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto